Conversando com a solidão Abandonado aqui sozinho Eu já bebi todas que podia E pra finalizar o pó ré de vinho A noite está gelada As luzes estão apagadas Nem no espelho eu quero me ver Eu fecho os meus olhos E vejo você Num desespero sem tamanho Que nem dá pra descrever Será que tem como Deus falar Por mim com você Fala pra ela Diz que eu estou no fim Diga pra ela Que ela é tudo pra mim Não sou Dom Juan Mas vou te levar Café na cama pela manhã Te acordar com beijos Matar seu desejo Com beijo sabor de aveuã Fazer de você A mulher mais feliz do mundo Com você me sinto um anjo Sem eu sou um vagabundo Não sou Dom Juan Mas vou te levar Café na cama pela manhã Te acordar com beijos Matar seu desejo Com beijo Com beijo sabor de aveuã Fazer de você A mulher mais feliz do mundo Com você me sinto um anjo Sem você sou um vagabundo Rosas vermelhas Eu vou mandar Entregar a você Quem sabe elas vão te convencer Posso provar que é você que eu amo Todo casal tem uma história pra contar Foi assim que entre a gente Tudo aconteceu Foram umas briguinhas à toa E conversas tão banais Acabou os nossos sonhos Terminou a minha paz Os nossos erros Palavras Não vão consertar Por isso essa linda canção Escrevia você Foram lindos poemas Mensagens do seu celular Você é o amor da minha vida Eu não vou negar Rosas vermelhas Rosas vermelhas Eu vou mandar Entregar a você Quem sabe elas vão te convencer E me ajudar a provar que eu te amo Rosas vermelhas É o maior símbolo de uma paixão E você mora no meu coração Posso provar Posso provar que é você que eu amo Rosas vermelhas Rosas vermelhas Eu vou mandar Entregar a você Quem sabe elas vão te convencer E me ajudar a provar que eu te amo Rosas vermelhas Rosas vermelhas É o maior símbolo de uma paixão E você mora no meu coração Posso provar que é você que eu amo Todo casal tem uma história pra contar Pra contar Rosas vermelhas Rosas vermelhas Seicide o seu celular Deber Cor об